Fala pessoal, boa noite, vamos hoje mais três entre Fortaleza e CSA, um jogo bem disputado, um jogo bem jogado, as quartas de finais da Copa do Nordeste 2021. Eu acredito que o CSA, como a gente falou anteriormente ontem na live, fez frente, jogou bem, gerou dificuldades ao Fortaleza, e aí o Fortaleza teve que fugir um pouco de suas características para poder vencer o jogo. Fez dois gols de bola parada, não é predominantemente a forma como um time do Anderson Moreira joga melhor, mas foi a forma que o Fortaleza encontrou de vencer a partida. Vale ressaltar, não por culpa do Fortaleza, é claro, mas que o VAR foi determinante, se nós não tivéssemos VAR, como seria talvez na fase anterior, algumas coisas teriam sido complicadas. A gente vale lembrar que o gol de David foi anulado pelo Bandeirinha e consertado pelo VAR, e tivemos um pênalti em Dela Torre, que foi o árbitro de vídeo que corrigiu, vendo o impedimento do atleta naquela circunstância. Ontem na live também nós falamos que o Fortaleza vinha tendo bons resultados, mesmo diante de desempenhos não tão legais. Então o que foi que aconteceu? Mais uma vez o Fortaleza consegue o resultado não desempenhando o futebol desejável, mas chega mais uma vez a uma fase posterior de Copa do Nordeste, chegando assim em sua semifinal. Agora vai enfrentar o Bahia. E pra isso, pra chegar nessa condição, o Fortaleza teve que ir além do desempenho, buscando o resultado. E buscou o resultado com dois gols de bola parada. Um escanteio bem cobrado, numa cabeçada que gerou rebote pro David, que é o principal jogador da equipe, finalizando. E numa situação de falta diagonal, onde o Robson bateu muito bem, e o Bruno Melo fez um gol de casquinha, possibilitando a vitória e a classificação do Fortaleza. Então, assim como nós falamos ontem na live também, o Fortaleza passou mais uma vez não desempenhando talvez o seu melhor futebol, mas dentro dos seus contextos conseguindo o resultado que ele era esperado. Então, cabe a saber do torcedor sobre esses questionamentos sobre o seu desempenho. A nível de resultado, o Fortaleza sobressaiu, fez seu dever de casa, era favorito e venceu. Na live de ontem, nós alertávamos sobre quais as dificuldades o CSA poderia causar o Fortaleza e gerou tais dificuldades. O Fortaleza sobressaiu e acabou vencendo. Mas vale ressaltar que o desempenho não foi talvez aquilo que era se esperado, mas o resultado veio. Vamos esperar agora mais uma semana de trabalho pra ver se o desempenho frente ao Bahia, adversário da semifinal, vai ser melhor do que esse que foi apresentado contra o CSA. Devemos lembrar que o melhor desempenho da temporada sob o comando de Anderson Moreira veio justamente contra o Bahia, adversário da semifinal, o Anderson Moreira que não estava no banco cumprindo suspensão. E aí, o que devemos esperar desse Fortaleza nessa semifinal contra o Bahia? Se ele repetir o desempenho da fase de grupos, a classificação está bem encaminhada. Um abraço, fica aqui a nossa análise de mais três sobre o confronto entre Fortaleza e CSA. E aí, o que devemos esperar?